Garçom, eu sei que estou enchendo o saco, mas todo bebo fica chato, valente tem toda a razão. Garçom, hoje eu só quero chorar, vou minha conta pagar, pois preste atenção, por favor. Saiba que o meu grande amor, hoje vai se casar, levou uma carta pra me avisar, deixou em pedaços o meu coração. E pra matar a tristeza, só mesa de bar, quero tomar todas, quero me embriagar, se eu pegar no sono, me deite no chão. Garçom, eu sei que estou enchendo o saco, mas todo bebo fica chato, valente tem toda a razão. Garçom, hoje eu só quero chorar, vou minha conta pagar. Garçom, hoje eu só quero chorar, vou minha conta pagar, se eu pegar no chão. Garçom, hoje eu só quero chorar, quero me embriagar, se eu pegar no sono, me deite no chão. Me deite no chão.